O nosso corpo foi feito para se mexer, gente, mesmo. Nossos ossos, nossas articulações, nossos músculos, todos são desenhados ali para fazer movimento. Então o seu osso ele fortalece quando você coloca carga em cima dele e ele fica mais fraco se você fica acamado, parado. O seu músculo a mesma coisa, a sua articulação, ela também quando você movimenta, ela produz mais líquido, ela fica mais lubrificada. Deixar a máquina parada ali sem funcionar é ruim. A gente é assim também. O nosso corpo é assim. Então tipo uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor no pescoço, uma dor no tornozelo, no cotovelo. Mas no cura, dói tudo. Se você estiver sentindo alguma dor nova aí durante esse período de quarentena, ou uma dor antiga que você tinha e ela está numa intensidade um pouco maior, a primeira coisa é você entender que isso é absolutamente esperado, normal. É claro que não é desejável, claro que a gente não quer ter dor, mas a gente já sabe de um bom tempo que pessoas que têm níveis de atividade reduzida, níveis de atividade física no geral menores, elas têm um limiar de dor mais baixo. Então o que é isso? Você precisa de menos estímulo no seu corpo para que aquilo gere alguma dor, algum desconforto. Então quem está treinando, quem está fazendo exercício, o limiar de dor é um pouquinho mais alto. Então você consegue diminuir as suas dores de maneira geral. E aqui não tem achismo não, a gente vai atrás da ciência. E quem nos ajuda hoje é o fisioterapeuta Fábio Bessa, que defendeu uma tese de doutorado justamente explicando, relacionando os efeitos anti-inflamatórios da atividade física no organismo da gente. O que hoje a ciência mostra para a gente é que o exercício físico, você contrair seus músculos, se movimentar, isso produz também algumas substâncias anti-inflamatórias, que agem tanto localmente quanto são jogadas na circulação e agem no corpo como um todo. E essas substâncias anti-inflamatórias, elas ajudam não só no funcionamento dos seus órgãos, mas também em melhorar o limiar de dor. Lembra que eu falei que o limiar de dor está um pouquinho abaixado quando a gente está inativo? Quando a gente começa a se movimentar, o exercício físico libera algumas substâncias endógenas, alguns opioides e algumas substâncias que são secretadas pelo próprio músculo seu, quando ele está contraindo, que fazem você sentir menos dor. A gente sabe hoje que esse efeito anti-inflamatório do exercício, ele depende muito mais da intensidade do exercício que você está fazendo do que do tipo de exercício. Então, um exercício de força, se você treinar dando uma sobrecarga ali, você vai ter esses benefícios anti-inflamatórios que vão modular a sua dor. Se você fizer um exercício aeróbico de alta intensidade, de moderada intensidade, você também vai ter esses efeitos anti-inflamatórios do exercício. Então, a modalidade em si, o tipo de exercício não varia, desde que você dê um estímulo para o teu corpo. Então, muita gente pergunta, mas durante o exercício, às vezes, eu sinto um pouco de dor, e essa dor é natural. Essa dor e essa, às vezes, inflamação que gera secundário ao exercício, que você fica meio dolorido no dia seguinte, é um efeito agudo do exercício. Quando você faz ele de maneira crônica, você vai ter uns efeitos justamente contrários. É igual, por exemplo, quando você faz o exercício, a sua pressão arterial aumenta, a sua frequência cardíaca aumenta, mas ali no curto prazo, para você fazer o exercício. Depois que você treina e está treinado já, você está adaptado, acontece o contrário. A sua pressão arterial diminui, a sua frequência cardíaca basal diminui, e os efeitos da inflamação é a mesma coisa. Às vezes, durante, você sente algum desconforto, mas depois, aquele nível de inflamação, ele vai reduzindo e vai melhorando. Em termos de quantidade, isso varia, claro, muito de pessoa para pessoa. A gente recomenda que você procure um treinador, um educador físico, um médico do esporte, que possa recomendar as doses ideais de exercícios para você. Mas, se a gente pegar as recomendações gerais do colégio americano, isso gira em torno de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, e uns dois treinos de força de resistência por semana, pelo menos ali, para você começar a ter algum benefício desse tipo de modular a sua dor, e de reduzir todos esses desconfortos aí que vocês possam estar vindo ter nesse período de quarentena. Mas, atividade física deixa a gente muito bem, muito em dia. Então, a gente tem que ser ativo durante o dia e praticar atividade física.